Você quer saber por que eu comprei Oi? Ou melhor, será que eu comprei? Mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar todos os dados, fatos, números, análises, estudos que fez com que eu comprasse ou não ações da Oi. Fechou? Acompanha aí! Salve quebrada! Quem tá na voz aqui é o Murilo Duarte, o Favelado Investidor. E aí, como vocês estão? Vocês estão suave? Suave, suavão! Suave, suavão! Mano, antes de tudo, sem maldade, já dá aquele like pesado, já se inscreva aqui no canal, ativa o sino, mano, ativa o bagulho, que quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai o quê? Fortalecer, já vai chegar em você. E aí, ó, Murilo lá, do Favelado Investidor, já postou um vídeo novo. Entendeu? Já fortalece nós, mano. Ativa o bagulho aí e tamo junto. Eu vou mostrar agora todos os detalhes, estudos, números, o que impactou, o que não impactou pra que eu comprasse ou não ações da Oi. Já vou dar um spoiler. E quebrada, antes que eu esqueça, uma informação muito importante. Isso aqui não é indicação pra você comprar, pra você vender, pra você fazer, sei lá, qualquer coisa com essa ação. Coloca isso na cabeça. E, mano, vamos pro que interessa, porque aqui eu analisei muita coisa. Eu entendo que a Oi, o risco que ela apresenta é muito alto. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui acompanhando o canal, que eu vejo no Instagram, não se deram conta, tá ligado, desse risco. Então, na minha concepção, falei bonito, né? Eu entendo que a pessoa que comprou essa ação, ela tá fazendo uma aposta. Ela tá especulando. Lembrando que especulador é diferente de investidor. Quando você compra alguma ação de alguma empresa e você não se sente seguro com aquela compra, você está especulando e não investindo. Na minha concepção, eu entendo que é isso que a Oi, no caso, tá trazendo. Eu vou mostrar pra vocês, basicamente, sete dados que eu analisei que impactaram nessa minha decisão. E, mano, esses sete se conversaram demais. Porque não teve um desses sete que um foi positivo, um negativo, tá ligado? Então, basicamente, na minha concepção, na minha visão, todos os sete foram negativos. Fechou? Então, se liga aí e vamos pro que interessa. É nóis! Então, quebrada, como eu falei, vou mostrar aqui pra vocês os dados que eu estudei que fez com que eu não comprasse ações da Oi. Começando aqui pelo endividamento. Ah, antes de tudo, essa planilha, você encontra lá no site da própria Oi, que eles disponibilizaram. O site é oi.com.br barra RI, certo? Então, vamos começar aqui pelo endividamento. Aqui vocês podem observar que... Deixa eu botar aqui um 18, que não me interessa. Se vocês forem observar aqui o endividamento entre o segundo trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, claramente a gente pode observar que aumentou. Lembrando que esses saldos aqui estão em milhões. Então, no curto prazo, em 2018, temos R$ 299 milhões. E já em 2019, temos R$ 313 milhões. Quando a gente vê aqui também no longo prazo, em 2018, temos R$ 14 bilhões, perdão, R$ 14 bilhões e R$ 921 mil. E no longo prazo aí de 2019, com base em R$ 30 dos 6, temos R$ 16 bilhões, R$ 16 e R$ 555 bilhões em dívida. Então, teve um aumento aí muito claro, que não precisa nem fazer uma subtração aqui pra ver a variação, nada. Aqui vocês podem observar que aumentou muito nos últimos 12 meses. E aqui o bom que eles separam também o que é a dívida em moeda nacional e moeda estrangeira. E aí tem os pagamentos aqui em caixa e em swap. Então, tirando aí no final da... No segundo trimestre de 2019, A dívida líquida está aí em R$ 12 bilhões e R$ 573 milhões. Então, esse já é o primeiro indicativo que fez com que eu não... Já tenha um pé atrás ali com a ação da Oi, com a empresa em si. E aí, quando eu venho aqui e resumo novas dívidas, eles abrem pra quem eles estão devendo, né? Aí pode observar aqui também que está em real, em dólar. Então, tem BNDES, aí tem aqui o principal, né? Ou seja, a dívida principal, depois os juros. E no decorrer aí dos meses, eles fazem aí o reconhecimento, o ajuste a valor justo. O ajuste a valor justo. E o que eu quero mostrar também, aqui embaixo, pode observar que eles trazem até junho de 2019, que aí somado total dá os R$ 16 bilhões. Aqui é bruto, no caso, tá? Que nem o que a gente viu agora, lá no endividamento. Só que eu quero mostrar pra vocês também, é isso aqui, ó. O vencimento dessas dívidas. A gente pode observar aqui, mano, que o mais próximo aí que eles têm de quitar uma dívida, que é em dólar aqui, é em julho de 2025. O restante, mano, é R$ 35, R$ 30, Mano, tem R$ 42. Mano, em 2042 eu vou estar milionário já. E a Oi vai estar pagando a dívida ainda. Foda. Certo. Esse aqui é o segundo indicativo. O que mais impactou aqui pra mim foi esse vencimento aqui, ó. Claro, além do tamanho da dívida aí, de R$ 16 bilhões. De reais. Foda. Então, vamos lá. Esse foi o segundo. Aí, quando eu venho aqui pra DRE, deixa eu ocultar aqui também, porque o que me interessa é isso aqui. Comparativo do resultado aí de um semestre por outro. A gente pode ver, ó, receita operacional total caiu em torno aí de R$ 500 milhões arredondando. Enquanto o custo não caiu na mesma proporção, porque se a gente for ver aqui tem uma diferença aí de R$ 100 milhões aí. Então, porque normalmente quando a receita cai, o certo seria proporcional aí o custo cair também. E não foi o que aconteceu. E se tratando do ebítida, cadê aqui, ó, ebítida, mano, caiu R$ 700 milhões e tem o percentual aqui. No ano passado, segundo trimestre aí de 2018, a margem que eles tinham era de 31%. E, mano, caiu tipo 11% aí arredondando também foi pra 20%, mano. Caiu demais. Aí, beleza, despesa financeira fechou, caiu. E a receita financeira, mano, caiu demais, porque eles estavam positivos aí e, mano, deu R$ 20 milhões negativo. Foda. E aí, quando a gente vê aqui o lucro, não teve lucro, né, foi prejuízo. Tá negativo, é prejuízo. Então, aumentou muito o prejuízo. Em torno aí de uns R$ 400 milhões de reais comparado de um semestre para o outro. Então, esse aqui foi meu terceiro indicativo. E aí, quando eu venho aqui, indicadores operacionais, como que eles, será que eles cresceram a operação deles, estão tendo mais resultado. E, novamente, eu vou fazer a comparação aqui. O GR é Unidade Geradora de Receita. Se a gente for ver aqui, o residencial caiu, mobilidade, caiu. Só o B2B aqui deu uma aumentada, mas não foi muito, como pode dizer, expressivo. E aí, aqui, tem o Market Share também. É, o Market Share deu uma aumentada, aqui manteve, manteve, manteve. É, mas não foi o suficiente aí para ter um impacto aqui nos dados operacionais. Então, aqui também é mais um impacto aí negativo na minha opinião. E, bom, daqui, por enquanto, foi esses impactos que teve aí do endividamento, se tratando dos 16 bilhões, o resumo das novas dívidas, que foi, basicamente, que, mano, me surpreendeu demais, foi o vencimento dessas dívidas. a DRE, mano, prejuízo aumentou, receita caiu, e os indicadores também, caíram aí de um semestre para o outro. Mas, não, só contente com isso, eu vou ver mais algumas coisas. Eu abri aqui, o parecer de auditoria, relatório do auditor, onde ele opinou aí sobre o resultado do segundo trimestre da Oi. Aqui, o interessante, é que ele já fala que está sem ressalva, ótimo, então, isso já me deixa menos preocupado, mas, o que me deixa preocupado ainda, é essa ênfase aqui de continuidade operacional, onde ele fala o seguinte, mano, chegando aqui, até essa parte, esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida significativa, quanto a capacidade de continuidade operacional da companhia. Resumindo, o que ele quis dizer aqui? Que ele tem uma incerteza relevante sobre a Oi continuar operando, ou seja, se manter em pé, porque tudo indica que ela vai falir, resumidamente, é isso aqui, quebrada, é isso que o auditor aqui, no caso, deixou até em ênfase, porque é onde ele quer chamar atenção, que é esse parágrafo de ênfase aqui, e é isso, mano, aí aqui já tem uma preocupação, porque como que eu vou investir numa empresa que ela corre um certo risco relevante de ela falir, basicamente é isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Porém, não contente ainda, eu vou analisar os fundamentos, certo? Que aqui já estou no site do fundamento, o IBR3, já está muito, muito, já está tudo calculado aqui para a gente e adiantar nosso tempo aí, certo, quebrada? Então, vamos lá, vou começar aqui, vendo os indicadores que eu vejo de qualquer empresa, quando eu vou estudar ela, primeiro aqui é a margem líquida, que se você não sabe o que é, aqui aparece, tem uma interrogação aqui, lucro líquido dividido pela receita líquida, então, eu vou aqui, dos últimos 12 meses, lucro líquido, se eu dividir pela receita líquida, eu vou chegar nos 27.1%, negativo, porque não teve lucro, foi um prejuízo aí, certo? Então, eu vou ver o ROE, que é o lucro líquido dividido pelo PL, o lucro líquido, rapaziada, é dos últimos 12 meses, certo? Então, eu vou pegar aqui, esses 5 milhões, aqui, 5 bilhões, e dividir pelos 25 bilhões, vou chegar em 0,22, vezes 100, menos 22%, certo? Agora, minha liquidez corrente, CCL, que são meus ativos divididos pelos meus passivos, circulante e circulante. Então, eu vou pegar aqui, vocês podem ver aqui, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, o ideal é esse indicador aqui, ser abaixo de 1, porque, quando é abaixo de 1, demonstra que os meus ativos, eles conseguem pagar os meus passivos no curto prazo, e, mano, tá chegando quase a 2, ou seja, os meus passivos quase chegam ao dobro aí do meu ativo. Então, aqui mostra claramente, mais uma vez, que a Oi não consegue pagar seus passivos, certo? E, além disso, o que eu vou ver? Dividend Yield, mano, 0%, não tem lucro, não tem dividendo pra distribuir. Então, aqui eu não preciso explicar muito, certo? Próximo, crescimento da receita. Aqui, poderia ser somente desse ano um resultado ruim? Poderia, mas não é, porque aqui mostra nos últimos 5 anos que aí a receita caiu 6,2%. É, não é à toa que chegou 0,98 centavos hoje aí, que eu tô gravando 30 do 8, certo? E aqui tem as oscilações, né? Pra mim não tem tanto impacto, mesmo que subiu aí 19,5%, devido aí que a empresa estrangeira aí indicou que quer comprar a Oi como a parcela dela, aí o mercado entendeu que isso é positivo pra Oi. Mas com base aí, não é indicação, tá? Nem de compra, nem de não compra ou de vender, o que eu quero mostrar aqui é os indicadores, os estudos que eu fiz aqui bem rápido pra vocês entenderem, o porquê a Oi tá tão ferrada, fudida aí do mercado. E outro bagulho que eu queria mostrar, eu tinha até aberto aqui, até esqueci de abrir aqui agora, já tava esquecendo, é o MacShare. Mano, a gente vê aqui, Oi, de todos aí do setor de telefonia, a Oi é a que tem menos MacShare. E que por acaso manteve aí, comparado a 2018, mas nos últimos anos caiu. Quase um por cento aí, né, se for 2016 a julho dezenove. E aqui tem mais indicador, né, porque, mano, pra passar os concorrentes aí, tipo, a Vivo é a mais forte, é telefônica na verdade, é telefônica Vivo. Aí tem a TIM e a Claro aí que comprou a Nextel, que também já era concorrente, tava abaixo da Oi. Então, aqui é mais um indicador aí de mercado que influencia na minha decisão. Lembrando que isso aqui não é indicação pra você comprar, vender, pra você, sei lá, fazer o que quiser aí. E essa é apenas o meu estudo que eu fiz bem rápido aqui pra vocês pegarem a visão. E, mano, aqui, ó, eu usei quatro indicadores aqui, né, que foi a DRE, os indicadores operacionais, endividamento e novas dívidas. Aí teve o relatório do auditor que eu peguei diretamente da demonstração da Oi. Pode ver aqui, ó, não tô inventando nada, que é o ADF, da Oi. É só baixar lá no site da Oi, recuperação judicial e os próprios indicadores fundamentalistas aí que a maioria conhece. Certo? Então, quebrada, foram todos esses dados aí que eu apresentei pra vocês que fez com que eu não comprasse ações da Oi. Ah, mas tá 90 centavos, 1 real, 80 centavos. Mano, eu prefiro mil vezes comprar uma ação de 10 reais e com bons fundamentos, uma boa empresa que tem visão de longo prazo, que ela tem a perspectiva de crescimento, que ela não tem um endividamento de 16 bilhões de reais, tá ligado? Que, mano, ela não tá fudida. Resumindo, porque eu entendo, novamente, lembrando que isso aqui não é uma indicação, mas eu prefiro muito investir em empresas sólidas ou empresas que mesmo começando agora na Bolsa, tudo indica que ela vai expandir no mercado, ganhar market share, a receita tá aumentando a cada período, cada trimestre, cada ano, cada 12 meses. Lá no relatório do auditor, não tenha alguma ênfase preocupante, porque às vezes tem alguma ênfase, mas não é impactante, mas quando a gente fala de continuidade operacional, mano, isso é muito grave, tá ligado? Porque ali ele tá falando que a empresa não vai pra frente. Então, é mais fácil pegar 10 conto, 10 reais, rasgar e jogar no lixo. É a mesma coisa que investir em empresas ruins, na minha visão. Então é isso, se você gostou, se você não gostou, comenta aqui embaixo. Por favor, comenta, mas no sentido também de dar feedback pra melhorias aqui do canal, porque é algo que eu tô buscando muito trazer mais qualidade não só do conteúdo, mas da maneira que eu explico pra vocês o assunto em si, até a edição mesmo do vídeo, eu tô buscando melhorar mais. Por favor, comente. Se você não gostou, mano, pode dar o dislike, porque eu entendo que isso também é um feedback, que eu tenho que melhorar alguma coisa em específico, ou melhorar tudo. E, se você gostou, se inscreva no canal, me siga aqui no Instagram, arroba Favelada Investidor, certo? Tem o link aqui também do nosso grupo do WhatsApp, o grupo 3, tá aqui na descrição, corre lá porque tá lotado, lotado não, está lotando, certo? E é isso, quebrada. Espero que vocês gostaram aí do vídeo, e até a próxima, que, mano, pra frente aí só vai vir pedrada, pedrada. E é nóis, explodiu. É nóis, quebrada. É nóis. É nóis. Tchau.